Música Um passo que parecesse estar em câmera lenta e que nos permitisse aproveitar um pouco mais de cada momento vivido. A vida pode até ser rápida e o tempo curto, mas na verdade temos a habilidade de direcionar a velocidade de nossos próprios passos. Lembre-se que a vida acontece agora e o tempo não para, então aproveite a cada segundo. A vida está em constante movimento. A terra, o sol, o vento, as pessoas, nada para. Às vezes sentimos a nossa vida movendo rápido demais, quase fora de controle. Mas a grande maioria dos humanos preferia senti-la passando em um passo mais lento. Música 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 Fotografia para mim, hoje em dia é minha vida, é o que eu sei fazer, é o que eu me entendo por ser, sabe? É tudo para mim. Hoje em dia eu amo fotografia mais do que eu amo surfar. Incrivelmente eu consigo falar isso hoje em dia. No começo eu comecei a fotografar para poder me manter no surf, poder estar perto daquilo que eu amava, minha maior paixão que era surfar. E com o tempo eu percebi que, porra, fotografia tem uma coisa a mais do que o surf, que é o pós. Porra, pra mim, estar na água fotografando, quando o cara pega aquele momento, sabe que a onda foi boa, sabe que ficou tudo legal, tudo certo. A sensação é a mesma de como se eu estivesse acertando a manobra, como se eu estivesse tirando o tubo. Então, satisfação é enorme. Quem surfa sabe a sensação que é mais ou menos a mesma coisa. É, quando me perguntam, né, eu sou fotógrafo, mas o pessoal nunca me vê com uma câmera fora d'água, né? É muito engraçado. Eu acho que eu sou o fotógrafo que menos tira foto da história, porque eu gosto só de tirar foto dentro d'água. Acho que 99% das fotos que eu tirei na minha vida foram dentro d'água. Então, pra mim, fotografia é isso. É botar minha câmera dentro de uma caixa de tanque, pegar minha nadadeira e ir atrás das ondas mais tubulares que eu consegui encontrar. Eu acho que fotografia, pra mim, é isso. Fotografia é uma paixão, a gente faz por amor, a gente faz porque quer, eu faço porque eu quero. E não quero fazer outra coisa na minha vida e vou continuar fazendo e... Eu acho que cada um tem que saber estar certo no que quer. Acho que a partir daí a gente vai se satisfazendo. Cara, eu curto, amo fotografar, né? Tipo, não tem como te falar aquele lugar preferido, assim. Eu caio amarradão em qualquer lugar aqui em Bali. Além de, pô, você ter várias ondas perfeitas, o cenário é alucinante sempre que você faz uma queda. Então, não tem como te dizer aquele pico preferido, assim, tanto aqui como em outros lugares. O que eu amo é estar na água. Então, pra mim, não importa o lugar. Ah, cara, eu acho que a fotografia é uma coisa, né, animal, assim, poética. É uma arte e é... É muito legal tentar captar uma luz, tentar captar aquilo que a gente enxerga, saca, tentar captar cores, saca, registrar momentos que passem sentimento, que passem emoção, saca. Eu acho que isso aí é o grande valor da fotografia, né, congelar esses momentos que vão estar anos pra frente, você vai poder recordar, vai poder relembrar aquele momento, vai, né, sentir novamente aquela energia ali que foi gerada. Realmente, sempre me ha gostado fazer fotos em geral, e o começar com a fotografia de água era um plus, um extra, né, algo diferente que ninguém fazia, que realmente sim que há muita gente que fazia. E, não sei, sempre me he mirado desde o lado amateur, né, nunca profissional, até este ano, que sim que quero dar o passo, né, o passo de dizer, vale, se acabou de vir por gosto, a vir a querer, não sei, a fazer algo mais, né? Al final, todo mundo com a fotografia quer deixar a luta, né? Tu puedes ver uma foto de Corey Wilson e tu sabes que é de ele. Tu puedes ver uma foto de Brian Bielman e tu sabes que é de ele, né? Cada um, cada um, cada um tem sua raça na foto, então, é o que quero, no sei, hoje ou amanhã, ou daqui a 10 anos, quero que seja assim. Mas, de momento, o aspecto e a relação, quero que seja profissional, a partir de, desde o ponto que chega a Indonesia 2017, tem que ser assim. Sim, bom, não sei, no meu caso, a fotografia é, acho que é um caminho sem final, não tem, não tem uma meta, não tem um final, acho que se faz, ou fazemos, ou fazemos, por, sim, por caminho, não por chegar a nenhum lado. E, sim, é a graça que tem, que não tem fim, como eu disse antes, é algo que continuas fazendo, no que crees, no que te libera, sobre todo, de pensamentos, é algo que se faz por gosto. Eu penso que o água lhe vai llenar de, de muita mais paixão, é totalmente diferente, e, nada, que lhe pongam ganas, que aprendam, que lheam, que perguntem a as pessoas que sabem, porque não é fácil, mas, uma vez que te gosta, que entras, se torna adictivo, e aí é onde, te quedas aí. É o máximo.